E a entrega do campeão do primeiro torneio de baladeira, Luiz Correga, o Paulinho, o grande campeão. Parabéns, Paulinho. Levanta o troféu. É isso aí, garoto. É o segundo colocado. Jamilto, segundo colocado, recebendo a premiação das mãos do João Neto, Luiz Correga. Quero aqui agradecer aos ganhadores, né, que está aqui em segundo lugar. O Morcaia ganhou no torneio de baladeira, Luiz Correga. Quero aqui agradecer a todos aqueles que colaboraram, principalmente o secretário de Educação, Pedro Neto, né, que já esteve aqui também presente nesta manhã. Quero aqui agradecer e passar aqui o dinheiro na mão do ganhador e o troféu, né. Parabéns, Jamilto. É isso aí, garoto. Vamos aqui, o terceiro colocado. Recebendo a premiação das mãos do Pascoal. Pascoal e Daniel. O Daniel. O grande Daniel de Aço. Terceiro colocado no torneio. Parabéns, Daniel. Valeu, meu garoto. Valeu, meu garoto. Tchau, tchau.